Olá pessoal, sou Leandro Braga e estou aqui para fazer um convite para vocês. Eu vou começar a montagem de turmas para alunos dos cursos de Arranjo e Harmonia e Piano. As aulas de piano são sempre individuais e a gente vai abarcar aquilo que eu gosto de focar, que é principalmente o desenvolvimento da mão esquerda, os ritmos todos, é a mão do tambor que veio lá da África e a criação de harmonias e de melodias e tudo mais. As aulas de piano, como já disse, são individuais e as aulas de arranjo vão ser individuais ou em turmas de até quatro pessoas. A gente vai ver as bases, as bases acústicas da harmonia, da melodia, vai ver os vários ritmos e formações diferentes, tanto para grupos menores quanto para grupos maiores que têm mais variedade instrumental. As aulas vão ser online, evidentemente, não são restritas para moradores do Rio nem do Brasil. Eu já tenho alguns alunos que não são do Brasil e estão mantendo esse curso com resultados muito bacanas. aqui embaixo vocês vão ter os contatos para me procurar e a gente poder começar logo, aproveitar que agora é a hora. Então, se vocês puderem acertar o meu convite, eu agradeço. Até mais.